Estão abertas a partir desta segunda-feira até o próximo dia 29 de janeiro as inscrições para o programa Universidade para Todos. O programa é coordenado pelo Ministério da Educação e concede bolsas integrais e parciais de estudo em instituições privadas de educação superior a estudantes brasileiros. Para participar é necessário que o estudante tenha prestado a edição de 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e obtido pelo menos 450 pontos na prova e também não pode ter tirado nota zero na redação. No ato de inscrição é necessário informar o número de inscrição do Enem de 2014 e a senha usada. Nesta edição de 2015 o ProUni está oferecendo cerca de 213 mil bolsas em mais de 30 mil cursos de 1.117 instituições privadas de educação superior. Para mais informações acesse o site do ProUni. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música